Ano, vai jogar as quartas de final daqui a pouco, estão aqui os dois semifinalistas Rodolfo e Bruno Giovanni Os dois vão fazer agora a primeira semifinal dos iniciantes do torneio Tendo Invocado Parabéns aí e sucesso aí, eu quero ver como é que vai ser aí hein, boa sorte aí Aí garoto